Vagabundo nato, oriundo da maldade Achou que era legal ser um feto marginal Pique bandidão e cheio de taguela Trocou com nós e deu pinote pra viela Agora meu irmão, eu só lamento Vai ser ruim de dar perdido no acompanhamento Adrenalina no sangue e pura loucura É nóis que tá pra fazer a captura Vestindo a farda por rejeição Espada da justiça atrasalado de ladrão Prefixo é o 9-0, não é 15-3-3 Eu não durmo no barulho de vocês Na madrugada, mais uma ocorrência Outra vítima fatal de uma desinteligência Patrulha em QTI, olha lá o mãozinha Já acenou pra nós e apontou pra vizinha O portão tá aberto e o clima tá esquisito Lá dentro um silêncio, nem um choro, nem um grito No QTH já são duas guarnição Três polícias perto pra fazer a incursão Uma pá de sangue, não vou passar mal Eu já tô acostumado, não vou dar milharal Cenário nada atraente É mais uma cicatriz no meu subconsciente Sou um infante combatente da polícia militar Preparado pra morrer, doutrinador pra lutar Infante combatente da polícia militar Pode crer meu irmão que o barato é louco Sempre alerta na missão E o combate sob balos de cidadão é a polícia Pra manter a harmonia Sob a proteção de Deus na luta do dia a dia Saio de casa, faço uma prece Eu tudo posso naquele que me fortalece O vagabundo não aguenta É muita disposição na mira da ponto 40 Sou um infante combatente da polícia militar Preparado pra morrer, doutrinador pra lutar Infante combatente da polícia militar Pode crer meu irmão que o barato é louco Vai, joga o jogo, vai Joga o jogo então Fala que cê é pai, então mostra a cara ladrão Diz que é correria e não tinha dó Construiu o seu castelo da pedra e do pó Tira todo mundo, humildade é zero Deixa-se criar, é isso que eu quero O mundo gira, cê cai na minha mão Vai pro descarrego, vai, leva, presta atenção Pilantra, pilantra, isso que eu acho Se é conversinha, vai levar um esculacho Direitos humanos, aham, tudo bem Se segura, Joe, respeita pra quem tem Infante combatente da polícia militar Preparado pra morrer, dou um trinador pra lutar Infante combatente da polícia militar Pode crer meu irmão que o barato é louco Infante combatente da polícia militar Preparado pra morrer, dou um trinador pra lutar Infante combatente da polícia militar Pode crer meu irmão que o barato é louco Pode crer meu irmão que o barato é louco Pode crer meu irmão que o barato é louco Um time no galo, e eu� Pel knit O barato é louco Para solار deات euMO que o barato é louco Quinte batente com o barato é louco Abertura